oi pessoal bom dia tudo bom com vocês espero que esteja tudo bem pessoal aqui na casa do meu filho né hoje vai ver se vai nós vamos no parque das águas mas só que esse parque das águas não tem água e o tempo também pessoal tá horrível tá muito tá chovendo como é que tá tempo tá vendo tá acho que tá chuvinha se chover não dá pra gente aqui tá chovendo direto na gente veio de janeiro está chovendo muito sei onde vocês moram chovendo demais aqui aí hoje começou a chover onde estava um pouquinho só hoje começou a chover entendeu se tiver chovendo não vai dar pra ir né aí não tem como gravar nada pra vocês mas se tiver abrir um solzinho vou melhorar um pouquinho do tempo aí eu gravo um pouco pra vocês tá bom até daqui a pouco chegando aqui ó no parque das águas chegamos aqui no parque das águas aqui gente aqui pessoal aqui é um levador aqui pra eles estamos dentro de um levador aqui pra eles Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.